Fala galera, estou aqui com os meus amigos Leo Satti da Cervejaria Dogma, Rafael Rodrigues do All Beers, o Fígado Feliz e esse é o Cervejocast. Bom, deixa eu mostrar isso aqui primeiro, vou antes de abrir, olha que belezinha. Essa é diferente, né? Essa não chama lover nada, é outra coisa, não é nenhuma lover, mas essa já está muito boa. Não é lover, não é lata, não é garrafa pequena. É verdade, diferente do rolê todo, você sabe que eu já tomei cerveja, evidente, então não dá para não tomar. A primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei aqui, quando eu vi o que era, eu falei, porra, goze, é o único estilo que eu penso para tomar, não é, não penso tanto também não, né? Mas antes era difícil, né? Agora a galera começou a fazer. É difícil abrir, igual abrir isso aqui, né? Eu ia abrindo mais tudo peteleco, mas acabou não dando tempo para isso. Mas vamos lá, conta dela. E a goze, eu sempre brinco com a goze quando eu falo, eu falo assim, porra, a goze para mim é uma cerveja que tem cheiro de pano de pia, tá ligado? Serviço nota 10, hein, sumirinho? Fala aí, porra. Serviço nota 10. Mas a cerveja que a gente queria fazer, assim, cervejas comemorativas, a gente já tinha feito uma, né? Que é a branca de brete, uma garrafa de 750, é muito legal para momentos especiais, né? Eu mesmo tenho umas duas ou três garrafinhas em casa aí para tomar em Natal, Ano Novo, e a gente quis fazer essa daí. Chama a nós, mano. Chama a nós. Só fazer o chão, porra, tá? Não é? Tem compromisso já 24 a noite? Vamos lá, mano. Saúde. Mas conta dela, fala dela. Acho que a proposta de aroma é totalmente diferente do que você imagina de uma goze padrão, então... É evidente, né? Pela cor, pela adição da fruta, a coisa toda, mas conta um pouco da proposta dela aqui. A gente quis fazer ela com bastante, né? Não só um pouquinho, como o pessoal acaba... Ah, vamos colocar um pouquinho de fruta, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Vamos colocar bastante mirtilos, né? Blueberry, para dar essa cor, né? Essa característica da cor mesmo, pegar bastante o sabor dela. A gente fez a acidificação lática, né? Na mostura, na fervura. Depois a gente refermentou ela com breta, né? Na garrafa, por isso também fazer a garrafa de 750. E assim, é uma cerveja que dá para você tomar agora, que ela está praticamente nova, daqui a dois meses, três meses. Mas é uma cerveja que dá para você guardar também e sentir, né? O que o breta vai fazer com essa cerveja aí? A gente não sabe, né? A gente guarda e vai descobrir daqui a dois anos. Então, assim, sempre é bom esquecer uma naquele armário que você nunca abre, deixa lá, assim, muita variação de temperatura, deixa lá aguardando e tal, tal. Mas eu vou te falar uma característica de sabor, de paladar. Não sei se vocês atentaram para isso. Essa cerveja lá traz um tanino mega pronunciado, no padrão do que tem o tanino de vinho, né? Essa amarrada de língua geral, assim, que ela traz. Então, isso é da fruta, da casca da fruta. E aí, as outras todas, exatamente por volume menor, acaba não trazendo isso. Cara, tá muito legal. E essa não tem cheiro de pano de piaça, tá bem bacana. Formato de garrafa grande. Se estiver na branca de brete, você acha que o mercado brasileiro aceita? Eu acho que, assim, não é uma cerveja que você vai comprar, comercialmente falando, né? A galera compra no dia a dia para comprar uma, para tomar. Alguns estão comprando justamente por ser uma cerveja diferente, estão comprando para tomar com um ou dois amigos. Mas, primeiro, não é uma cerveja que você vai tomar sozinho. Então, sempre você vai comprar para tomar com alguém e assim... Mas eu achei tão legal esse formato long neck, mano. A minha mão, a minha mão, long neck, pronta. Eu vou tomar na balada, deixa eu abrir aqui com o dedão. Mas, assim, em alguns momentos especiais, é uma cerveja que acaba sendo um pouquinho mais cara. Então, assim, não é uma cerveja que você vai comprar sempre para tomar e tal. Então, assim, por isso que a gente não costuma fazer tanto cervejas desse tipo. Mas, assim, eventualmente, eu acho que é legal ter esse tipo de cerveja, né? Até para presentear alguém. E essa cor, e trazendo, remetendo aí o final do ano, né? Está, assim, está vendendo bem e muita gente guardando aí. Está caralho. Isso é bem legal. E aí, o que os dois estão fazendo aqui? O que os dois têm em comum? O Rafael vai contar um pouco da história dele. Segundo o bloco, a gente vai falar bastante nesse sentido. O Rafael é jornalista. E aí, faz a parte de relações públicas e um monte de coisa de cerveja, incluindo a dogma. Então, os dois acabaram de gravar comigo o Biercon. Eu consegui marcar, já tinha convidado. Rafael não tem pouco para estar aqui com a gente, mas mora no Campo do Jordão. Só quer saber de ar puro, hoje em dia desistiu de São Paulo. E não, e você é fácil. Não é fácil estar aqui, a gente ia subir, ele está com a gente sempre mesmo. Mas, bem-vindo a São Paulo, cidade hostil. Quase toda semana. Já esqueceu como é a bagunça? Ficou lá só no... Conhecendo a casa nova aqui, né? Já está de casa nova aqui, né? É verdade. Estamos aqui. Hoje, hoje não. Mas por esses dias, dá tipo cinco, seis semanas. Já? Já, né? Tipo, passa rápido o rolê. E aí, você começa a olhar em volta. Pô, será que já faz tão tempo? Puta, faz. É, pô. Estamos indo. Não é louco. Você ouve as histórias, a galera fala. Não, porque eu comecei em 2000, não sei o quê. Cara, somos uns sete anos. Sete anos de cerveja. Sete anos. Olha, que loucura, cara. Como foi rápido. Como a gente passou por coisa nesse sentido, né? Falando de dogma mais um pouco, vou falar a história do Casa Nova também, vocês agora? A proposta do Taste Room. Acabamos de montar o Grill Pub, né? Faz dois meses aí que a gente está com o Taste Room, né? Não é o Grill Pub, né? Que eu estava dizendo, né? O Grill Pub, normalmente, você tem comida, tal, serviço. Lá é um Taste Room mesmo, né? É mais pra gente desenvolver receitas, coisas que, eventualmente, a gente não consegue fazer no mercado, por ser economicamente inviável mesmo. Porque, às vezes, o mercado, às vezes, sei lá, não aceita. Eu lembro, foi até engraçado, né? Foi no Slow Grill do ano passado. Eu levei Rizoma, Stigma, Branca de Breche, levei mais uma que eu esqueci. Mas, puta, tinha uma fila lá pra Stigma, pra Rizoma, tal. E, cara, Branca de Breche livre pra galera tomar. Falei, caralho, mano, o que é isso? Uma puta de uma cerveja ácida. Então, assim, é uma cerveja que, até então, né? Que era numa garrafa de 750, que hoje, eu acredito que o mercado já está aceitando mais as cervejas ácidas, né? Cara, se fosse a Sour Mind, eu sentava embaixo da forneira. Que volta aí, semana que... Amanhã! Já está com prato. Já está com prato. Mas, assim, até no passado era difícil vender uma cerveja ácida. Hoje, esse ano, já é um pouco mais fácil. Então, assim, o Brew Pub, né? O Teste 1, justamente, é isso. Pra gente ter uma capacidade de produção menor, 500, 250. Nossa cozinha é de 250, fermentadora de 500. Então, a gente consegue trabalhar nesse range. E, assim, vamos fazer uma cerveja diferente que não está no mercado. Por exemplo, sei lá, a gente acabou de fazer uma New England. Bem Imperial Impa, bem New England mesmo, assim, com muito lúpulo, que era a Dunkest, que ia ser uma cerveja completamente inviável de se fazer no mercado. E a gente conseguiu produzir essa cerveja lá, porque a gente não tinha um monte de intermediário, o Estado comendo sempre um pouquinho de cada um. Então, a gente conseguiu fazer um preço até um pouco mais em conta do que as cervejas que a gente vende no mercado. Então, assim, seria um laboratório mesmo, né? A ideia do Brew Pub é pra vender pra pessoa física, direto, o cara que vai lá, vai comprar direto da gente. A gente não vai vender pra bar, a gente não vai aumentar a produção pra atender a produção mesmo, porque eu não tenho nem condições de volume pra atender toda a produção que eu tenho hoje. Eu não tenho condições lá. É pra desenvolver, assim, coisas novas. É, pra fazer... Até porque tudo igual o cara já tem nos outros bares, né, mano? Tipo, comprar, fazer o que todo mundo tem. Ou seja, quando você vai lançar o barril, se oferece, o cara tem. Então, tem que ser um treco diferente mesmo. Você já foi lá? Já. Eu ainda não fui. Pô, Grigolini. Bom, mas é verdade, mano. Eu já vi duas vezes na casa nova. É verdade, é verdade. É a nova, hein? Eu fui na primeira, eu fui na segunda, eu tô na casa nova. É verdade, é verdade. Mas eu dou moral, eu dou bastante moral. Mas não, não, mas sair é foda. Eu sair daqui é mais difícil. Agora que tem o bar eu sei muito bem como é que é. Isso que o Leo falou, por exemplo, ano passado no Slow, tem algumas coisas também. Por exemplo, a Rizoma tinha... Era um boom da Rizoma. É, tinha acabado de ser lançado. Pô, se você ligava o YouTube, tinha gringo falando da Rizoma que era uma puta cerveja. E aí ficou difícil pra Branca de Brett competir com essa coisa também. Isso é importante. É. Mas eu acho que, por exemplo, 2017 foi o ano de gols Iberminervais, né? O que saiu no mercado esse ano? Eu não sei se a aceitação tá sendo tão grande quanto o mundo que foi criado. A Cybermind, galera, pede bastante de volta, tanto que é por isso que eu falei que a gente fez de novo, porque, cara, o pessoal pedindo muito, cara. Cara, eu tenho três frateleiras praticamente de IPL, né? Aham. Eu tenho uma geradeira inteira das cervejas que não podem ficar fora, tal. Então eu tenho... Hoje eu acho que uns... Cara, 120, 125 rótulos de IPL aqui na loja. E ainda é o campeão disparado de venda, não tenho o que falar. Mas, cara, eu acho que na sequência hoje passou todo o resto. Passou Vite, passou Pilsner, passou Caré, são as astas. São as astas, né? Então a gente deve... Surgiram e da mesma época surgiram já... A gente deve isso muito, muito. Eu acho que quem começou, diferente de tudo que a gente falou de sabor e de formato, acho que quem começou a popularizar isso foi a de Ochece Bournemouth. A de Ochece a Rodambá, porque tem uma acidez que não é tão agressiva, né? Quando você pega, por exemplo, uma Geuse qualquer, outra proposta nessas duas, elas trouxeram acidez e a galera passou a curtir a partir delas, por trazer uma história do Sul ainda, a de Ochece principalmente, né? E aí você tem uma outra pegada muito importante, que é a pegada da própria adição de fruto, né? Então agora essa história dos Catarina... Pô, Catarina Sauri, que derrota, mano, Catarina Sauri. Eu tô lançando uma Sauri também, eu tô falando. Nada de Catarina aqui não, mas zoando com os amigos Catarinas, a galera que bate muito a ideia de chamar uma Sauri de Catarina Sauri. Eu acho que, cara, o mercado aceitou que tem aquela coisa de custo Brasil, que a gente fala todo o resto, tem um apelo de Brasil, de você poder oferecer uma cerveja com álcool baixo, de poder oferecer uma cerveja com uma carga sensorial alta, de você ter uma cerveja com uma acidez pronunciada, que gera uma puta refrescância. Então, quando você tem essa refrescância maior, a gente tá falando, pô, num clima desse que o verão o ano inteiro, o verão é calor à noite, pô, a gente então favorece demais para tomar sem grandes compromissos. E aí ainda mais essa riqueza toda encontrada com as frutas ácidas, com as frutas brasileiras. Você pega a linha de fruta do Cerrado, a maior parte delas é uma fruta ideal para ser preparada em sucos, em sorvete e geleia, não para ser comida natura, exatamente para ser muito azeda. Pô, fechou o rolê, ficou fácil, ficou fácil nesse sentido. E é legal também de descobrir o Brasil com isso, né? Porque cada vez que eu pego uma cerveja e tenho uma fruta, ela fala, não, eu nem sabia da existência dessa fruta, cara. Isso é legal para o brasileiro descobrir o que a gente tem aqui. Trabalho de mídia, você também faz o trabalho de mídia do Slow, né? O Slow tá chegando. Expectativa para esse ano? Cara, desde o começo, eu tô com o Maurício e a Kátia, junto com eles, trabalhando isso, desde a edição, antes do começo do ano passado, antes da edição de Campo de Jordão. E eu acompanhei toda a dificuldade que eles tiveram em Campo de Jordão, adaptação, problemas com a prefeitura da cidade, mas esse assunto. Mas quando eles chegaram em São Paulo, eu falei para os dois que era a chance que eles tinham de... Fazer diferente. De fazer diferente. Agora vocês estão na cidade que pode colocar o Slow Grill do patamar que vocês querem, que vocês desejam, que é de um dos melhores festivais, uma das melhores festas do país. A gente tá junto desde o começo. Eu tenho até uma edição do Subjocast feito com eles. O link tá aí em algum lugar. Cara, é um festival diferente. Vocês também, enfim, estão por aí, sempre viajando, curtindo os outros. É diferente o fato deles estarem presentes. O fato de convidar o cervejeiro. Eu acho que é incrível você estar num rolê desse, você pode ter contato. A gente trabalha com isso, é mega normal, mas o pessoal que não trabalha pode ter contato com a pessoa que faz a cerveja, o princípio de desenvolvimento. Porra, isso é muito bacana, de fato. E ela faz questão, né, cara? Ela se envolve desde o início, fala qual cerveja que a gente vai levar e não simplesmente, ah, eu quero tantos litros, manda aí qualquer coisa e tal. Não, ela fala, não, qual que você vai levar? Pô, essa é legal. Ela vai, conversa com o pessoal. Ela quer que a gente, ela pede, né? Pô, vocês podem, vocês estarem, os donos estarem presentes no dia para conversar com o pessoal. Interação, isso é muito legal. Conversar isso é muito legal, né? É o que faz, de fato, são os festivais mais legais que a gente tem. Porra, eu posso falar isso? É o que a gente até falou agora há pouco no Beercom, que vocês podem assistir também. Você fazer, quem está na frente ali, a pessoa gosta daquele dia a dia, gosta daquele envolvimento, entende do que está falando e está ali no meio. Tem festivais que você vai, tipo, quem que é o organizador desse festival? São números, né? A galera se sente um número no rolê. Um número numa fila, né, basicamente. Que fila nunca falta. Então, se você for nos voos, você vai, com certeza, esbarrar com o Maurício e com a caixa várias vezes durante o dia. O Maurício é aquele chão de gravata, né? O Maurício é aquele rapaz que anda de gravata para lá e para cá. Já voltamos no segundo bloco. Não, não. 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 Tchau.